Eu estou feia na minha E não passa mais por si O que Deus vem cansado Todos querem imitar Eu estou maratinado Não me querem enrolar Você ri da minha roupa Você ri da minha roupa Você ri do meu radeiro Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso Nada que gostei Vou custar o meu sorriso Nem querem cleaning Você ri da minha pele Você ri da minha roupa O que você ri da minha roupa Não sai das casas Vou custar o meu horario Dere isso Você ri da minha roupa O que você ri da minha roupa Não sai das casas Então sai das casas Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí